Aí eu e a Olaparque Olhe os cisnes que lindos Patinete para lugar Proibido estacionar das duas da manhã às oito da manhã E das oito da manhã às seis da tarde Permitido estacionar por duas horas É o suficiente para dar um passeio pelo parque, né? Duas horas Perfeito Se o bicho vier perto de mim, eu não sei nem o que eu faço Fala galera, mais um vídeo para vocês aqui do canal Diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos Hoje a gente veio fazer um passeio diferente Que é um passeio que estava dentro do nosso planejamento E a gente queria conhecer O Eola Parque Downtown Orlando Normalmente nos vídeos de Orlando Que a gente vê por aí Se mostra muito o lado turístico de Orlando Mas não se mostra muito o centro de Orlando, né? E hoje a gente resolveu fazer um passeio aqui pelo centro O Eola Parque, que é o parque que a gente está aqui hoje Ele fica bem na região de Downtown mesmo Bem no centro de Orlando A gente quer aproveitar esse dia de folga Esse descanso de parque E para fazer um passeio por aqui Mostrar aqui os arredores Mostrar um pouquinho aqui do parque para vocês Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal Clica aí embaixo É muito importante a sua inscrição aqui no canal Para ajudar a gente a crescer Para ajudar a gente a monetizar esse canal E é importante também a sua companhia por aqui Então se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Para você não perder nada E se possível compartilha com seus amigos Esse vídeo vai nos ajudar bastante, beleza? Bom, estamos aqui então no Eola Parque Aqui em Downtown Orlando Parque bem agradável, bem bonito A gente vai mostrar tudo para vocês Olha o lago que tem aqui Parece o lago do Ibirapuera lá Que a gente tem em São Paulo, né? Bem bonito Bastante cisne por aqui Uma fonte bem bonita lá embaixo Vamos ali que a Ju quer pegar com o Murilo Uma raçãozinha que você pode pegar aqui Para alimentar os cisneis E aí, bora alimentar esses cisneis famintos? Eles devem estar morrendo de fome, né? E aqui, ó Você coloca uma moedinha E aí você já consegue alimentar Os bichinhos aqui, ó Coloca R$0,25 Olha, é pesadinho até Pesadinho Agora se prepara aí Que eu não sei a quantidade que vai sair daí De ração, hein? Você vai colocar ali em cima a moeda, ó Bem aqui E aí você vai girar ela Você tem que girar o... Isso Força, força Até travar Um pouquinho de ração Não deixa cair Ó, tem um cisnão branco ali Que já ficou De orelha em pé Se é que ele tem orelha, né? A orelha que ele não tem Opa Esse cara vai trazer comida pra mim Já chegou mais dois Chegou mais um Olha lá, ó Tipo, e aí galera? Joga lá na água Aí, ó Olha lá Os bichão Tudo comendo Beleza, hein? Estavam com fome Com fome Esses patinhos Que chegaram por último aqui Dançaram Sobrou nada pra eles E aí? Vai rolar um obrigado Pelo menos Nada assim? Uma dança? Uma dancinha? Uma fala igual O Pato Donald? Nada? É, acho que é isso aí, Murilo Acho que eles são mal educados Acho que eles querem mais até Querem mais Aqui tem um espaço, ó Pra criança Uns brinquedos infantis aí É cercadinho Tem aquele chão de... Parece EVA Que é bem... É bem macio Pra as crianças não se machucarem Bem legal Aqui a paisagem muda bastante, né? Os prédios É um centro mesmo, né? É um centro financeiro aqui da... De Orlando, né? E é por aqui que fica o ginásio do Orlando Magic De basquete Pra quem gosta de basquete Fica nessa região De downtown Orlando Olha, foi inaugurado dia 4 de maio De 94 De 94 Aqui tem alguns prédios de banco Aqui, ó Viu, ó 53rd Bank Aí pra cá também tem, ó TD Bank Esse PNC Eu não sei se é banco também Bem financeiro aqui Essa região Esse anfiteatro chama Walt Disney Ou por patrocínio Ou porque resolveram dar o nome, né amor? É Talvez eles que fizeram, né? Que não tem Assim Olha os famosos parquímetros aqui, ó Olha os famosos parquímetros aqui, ó Esse aqui tá liberado Esse aqui tá com uma hora e sete Deve ser desse carro aqui Olha os famosos parquímetros aqui E logo også Katie A B Now A CIDADE NO BRASIL 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 POR EMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 A EXPERIENCIA É MUITO GOSTOSA É MUITO LEGAL A FACILIDADE DE VOCÊ TER UM APPLICATIVO UBER MESMO Eu estalhei lá no BRASIL Em cartão de crédito de lá Eu venho aqui e simplesmente coloco no patinete E saio andando É muito fácil É nessa região que tem bastante patinete O lado ruim é que a gente ganha em reais E aqui é em dólares 4 dólares Se fosse 4 reais não seria tanto Mas pra gente 4 dólares já é vezes 5,40 Então fora IOF esse tipo de coisa, então eu saio no meu prato. Um quilômetro, você deu mais de 20 reais. Um quilômetro, 800 metros que eu andei, mas assim, vale a experiência. É legal, é um facilitador. Gostou, Mori? Como foi pra você? Foi legal? Foi legal, foi legal. Foi muito pesado ainda pra você. Mori queria pilotar, mas tá muito pesado pra ele ainda, né? É pesadão, porque ele tem a bateria de pé, pesado, né? Ele não tá acostumado com os pesos ainda. A gente também não sabe a política, né? Se criança pode, né? Se criança pode ou não. Não poderia nem estar duas pessoas no patinete. Mas como ele é criança, como que a gente faz, né? Então ele veio comigo. Estamos saindo do El La Parque agora. Vamos dar uma voltinha aqui pelo centro. Dar um tal Orlando pra conhecer um pouquinho. Se tem mais alguma coisa pra gente visitar? É isso aí. Dar uma volta pelas ruas. Mais patinete, bicicleta. Ah, mas no Brasil também tem. Tem, tem sim. Mas não em todas as regiões. É, no Brasil você vai achar bastante lá pro lado da Faria Lima. É. Esse pedaço aí você encontra. Umas ruas diferentes, né? Umas ruas de tijolinho. Tijolinho, é. Parece que não é rua, né? Não parece para Arlepipido. Parece tijolinho e parece que não é rua pra carro. Mas tem carros. É. Parece aquelas ruas fechadas, né? Só que a pedestre. Uma obra. Pessoal trabalhando no BRICS, como eles falam, por aqui. Terminal de ônibus. Terminal de ônibus do outro lado. É, parece que a gente vai sair na praia, indo reto nessa rua. Não dá impressão? Não. Muito arborizado, assim. É, parece que a gente vai sair na praia, indo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dos dias livres, né? Dias sem parque. Um restaurante que tenha espaço kids, né? Para as crianças brincarem. Sabe aqueles lugares que a gente vê muito em filme? O pessoal levando os filhos para comemorar o aniversário? Nos lugares que tem videogame, que tem comida, lanche, tudo junto? Então a gente está num desse aqui. Vou mostrar para vocês o que eu faço. A gente tá numa mesinha aqui, a gente já pediu uma mesinha, a gente tá aguardando meu cunhado, a esposa, meu afilhadinho chegarem aqui. E aí tem a lanchonete aqui, ó, o espaço da lanchonete e lá tem todo o play game, ó. Tem toda a parte de play game lá pra criançada brincar. Parece uns buffet do Brasil, mas aqui é um pouco mais impessoal, assim, sabe? Não é pra tua família, junta um monte de gente aqui que você não conhece e tudo mais. E aí o pessoal vem aqui brincar nesses lugares, ó. É bem legal, bem interessante. Bem americano mesmo isso aqui. Bem legal. Aí aqui tem, ó, tudo que eles servem. Então tem os combinhos ali, tem pizza, tem... não sei o que é aquilo ali. Tudo lanchinho, né? Na verdade, é tudo comida de criança aqui. Eu não quero almoçar aqui. Só tem comida de criança. O que você quer comer, Lino? Pizza. Não, ela dizia assim. Pizza. Salada. Pizza, pizza, pizza. Pizza, 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 salada. Eu vou tomar, então, uma coca bem gelada. E vou comer uma pizza também, Murilo. Legal. E você, mamãe, vai comer o quê? Uma salada, né? Uma salada. Tem também asinha de frango. Não, eu quero pizza. Tem bolo? Eu quero bolo. Tem cupcake. Cupcake, não. Tem uma cupcake. Tem aquele cupcake meio bravo. Cupcake ali, ó. Sim. Os doces. É, tem um cupcake ali que tem uma cara de rato ali, sei lá. Ah, não. É um tubarão. É um tubarão, mas parece rato. Olha aqui, o cupcake, ó. Ali, ó. Tá vendo? Gente, isso aí tem cara de rato, fala a verdade. Aqui, o lugar aqui é de rato. O negócio é cara de rato, amor. Aqui, ó. É um ratinho que tem ali, ó. Não, é shark cupcake, amor. Parece que é shark cupcake. Eles erraram, é rato. É rato. Não é rato, Murilo? Tem cara de rato? É, ó. Tem um controle parental aqui. É. A gente tem um carimbo aqui que ele é invisível. Mas dá pra ver, mas é bem levinho, é. E aí tem o mesmo número do carimbo no braço do Muri. O mesmo que tem no braço da Ju. Mas o Murilo dá pra ver melhor. E o mesmo que tem no meu braço. O que é isso aqui? Cinco? Acho que é cinco e três. É cinco vezes três. Cinco vezes três. O meu também, ó. Cinco vezes três. Do Murilo também. Cinco vezes três. Isso aí, cara. Não sai daqui sem a gente, tá vendo? A playband deles aqui. Depois é só recarregar. E quarenta e cinco minutos de jogos, deu vinte e seis dólares. Deixa eu ver a playband. Olha só, eles têm a própria playband. E o próprio Mickey também. É. É um rato? Também é um rato. O Mickey deles é esse aqui, gente, ó. Dá até pra você tirar uma foto com o Mickey. É só passar esse negócio lá. Não tem vídeo de prazo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não deixe de se inscrever aqui no canal, muito importante para a gente a sua inscrição, ative o sininho de notificação também, é muito importante para que vocês recebam notificação, a gente tem percebido que poucas pessoas que estão inscritas tem acompanhado os nossos vídeos, dá uma checada no sininho de notificação, pode ser que o YouTube não esteja enviando, entregando para vocês a notificação desses vídeos, então é muito importante dar uma olhadinha lá, Dá para ver se está tudo ok, se a inscrição está ok, se o sininho está ok, e deixe seus comentários se vocês estão gostando do nosso conteúdo aqui, é muito importante para a gente, certo amor? Certo Então é isso pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado, um abraço, até mais, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho